Olá, as florestas foram tema dos diálogos para o desenvolvimento sustentável durante a Rio Mais 20. Veja como foram os debates entre representantes da sociedade civil. Uma família da Colômbia, como uma criança, eu ia ver a verdadeira pobreza para alguém dos Estados Unidos, coisas que realmente abriam os meus olhos. Mas, com certeza, nas últimas décadas as coisas melhoraram bastante em muitas partes do mundo. Estamos hoje num país que, na última década, colocou 30 milhões de pessoas na classe média. A Revolução nos anos 60 ajudou a alimentar grandes partes do mundo que no passado não tinham acesso ao alimento. Mas ainda existem grandes problemas. Ainda existem um bilhão de pessoas com fome, outro bilhão de pessoas que não têm a nutrição apropriada. Existe uma mudança demográfica, onde estamos vendo a possibilidade de 9, 10, até 11 bilhões de pessoas do planeta, que no final desse século, então, todas essas questões de como ter alimento para essas pessoas, para ter certeza que os alimentos que eles recebam sejam bons alimentos, alimentação correta. Então, aqui no nosso painel, nós temos um grupo distinguido de pessoas que podem nos ajudar a compreender todas essas questões. Existem implicações estratégicas, é muito fácil falar sobre os problemas, mas, recentemente, eu estava falando com o Ministério da Defesa aqui no Brasil. Uma das coisas que o Brasil está analisando é a busca de recursos no futuro, uma busca acelerada de recursos, coisas que nós vamos ter que começar a levar muito a sério. Então, sem muitas delongas, eu gostaria de, então, falar um pouquinho sobre como isso vai acontecer. Nós temos essas 10 recomendações que foram apresentadas por um processo público online que durou os últimos meses. E, na realidade, são recomendações que aqueles que trabalharam gostariam de apresentar para os chefes de Estado que vão trabalhar durante a cúpula no final da semana. E o nosso papel hoje é analisá-las e ajudar a priorizá-las. O primeiro, o número um, vamos falar sobre todos esses depois, já será incluído. E o segundo, será votado pelo público. Todos aqui vão poder votar nos três, e o principal será o segundo. E o terceiro será decidido entre os panelistas aqui para determinar o que mais precisa ser incluído. Acabamos de ter uma conversa muito interessante antes de começarmos a plenária. E uma das coisas que os panelistas já perceberam que faz falta é mais inclusão para alguns interessados em toda a cadeia alimentar que muitas vezes são ignorados, sejam os pequenos produtores, as mulheres que são pequenas produtoras ou que tomam as decisões econômicas nessa cadeia. Algumas organizações sociais, todos parecem concordar que estas também são pessoas muito importantes que, tendo em vista a estrutura atual da indústria alimentar mundial, não estão sendo sempre ouvidas. Então, vocês possivelmente vão ouvir um tanto sobre isso hoje. Então, antes de começarmos, eu acho que nós possivelmente devemos olhar quais são as dez recomendações rapidamente. Então, eu irei apresentar todos os panelistas. Então, todas as recomendações estão aqui, eu vou lê-las em inglês rapidamente. A primeira, que estará entre as três, que será colocada automaticamente, é promover sistemas alimentares que sejam sustentáveis e contribuam para a melhoria da saúde. Número dois, eliminar a subnutrição originária da pobreza e da miséria. Três, desenvolver políticas voltadas para o produtor e o consumidor para encorajar a produção sustentável de alimentos. Quatro, estabelecer programas que antecipem e previnam problemas de segurança alimentar relacionadas à mudança climática e a desastres naturais. Número cinco, programas governamentais para promover segurança alimentar e nutricional devem incluir preocupações ambientais. Seis, promover o planejamento integrado e maior coerência sistêmica na agenda global de segurança alimentar com base em maior coordenação nos setores de alimentação, água e políticas ambientais. Ter a promover cultivos alternativos à monocultura do tabaco para assegurar a saúde e soberania alimentar e empregos decentes. Oito, promover a cooperação entre o governo e o setor privado para encorajar escolhas do consumidor, mas equitativas e sustentáveis. Nove, planejar antecipadamente para mudanças demográficas. E dez, promover o engajamento do setor privado na formulação de políticas relacionadas a sistemas alimentares sustentáveis. Ou seja, estes são da participação pública de todas que entraram online, fizeram um debate e votação nos últimos meses. E hoje vamos começar a decidir quais são os outros dois. Então, vamos começar a apresentar os panelistas. Eu vou apresentar cada um e eu peço que cada um, por favor, passe três minutos nos contando por que estão aqui e o que vocês acham que deveriam ser as prioridades. Então, eu gostaria de primeiro começar com a Luísa Dias Diogo, que é a antiga primeira ministra de Moçambique, que tem sido do painel do sistema da ONU da coerência nas áreas de desenvolvimento, assistência humanitária e o meio ambiente. Então, senhora Diogo, por favor, a senhora tem a palavra. Eu hoje vou ter o prazer de falar em português numa conferência internacional das Nações Unidas. Parabéns, Brasil, por este privilégio que nos dá. Eu estou aqui mais como membro do painel das Nações Unidas de sustentabilidade global, porque a coerência das Nações Unidas foi em 2007 e o painel das Nações Unidas para sustentabilidade global foi feito em 2010 e terminamos o trabalho agora em 2012. E estas questões que estamos hoje a discutir foram questões muito discutidas nas Nações Unidas nesse painel. Eu gostei muito da maneira inovativa com que as Nações Unidas e Brasil prepararam o processo das decisões desta conferência do Rio Mais 20, procurando trazer uma participação massiva das pessoas com uma visão de inclusividade. É verdade que há limitações nas tecnologias de informação e comunicação por parte de uma grande faixa da população mundial e isso vê afetar, até certa medida, alguns dos resultados das dez recomendações. Eu sinto que, em relação à recomendação sobre a eliminação da miséria e pobreza, a subnutrição que é a recomendação número dois, penso que ela devia trazer consigo a questão da fome, porque em países como países africanos, a fome ainda é uma questão básica, não é só a malnutrição ou a subnutrição, é a falta mesmo da alimentação, a ausência da alimentação, o medo de não ter comida amanhã, o comer hoje e não ter a certeza amanhã vai voltar a comer. Então, esta recomendação número dois, eu penso que devia trazer consigo também a questão da fome. A segunda sugestão, em relação às dez recomendações, é a inclusão das mulheres e dos pequenos produtores, que em inglês se chamam small orders, e não small farmers, mas small orders. Aqueles que têm pouco, mas que trabalham muito e que dão uma grande contribuição do ponto de vista alimentar, a nível mundial. As mulheres em África produzem 80% dos alimentos que nós consumimos em África. E estes pequenos produtores produzem 70% dos alimentos que nós consumimos em África. E creio que isto é geral a nível mundial. Então, eu penso que como elas não votaram na sua maioria, e como este small orders não votaram na sua maioria, é por isso que nestas recomendações não sentimos a sua presença. Mas não há dúvida de que na recomendação número quatro, número três, sobre os produtores e os consumidores, as políticas que devem influenciar o trabalho dos produtores, deveríamos incluir lá as mulheres, o empoderamento das mulheres e a inovação das tecnologias, para que elas possam produzir mais e darem de si o máximo possível para a sobrevivência do próprio mundo e os pequenos produtores também. E, finalmente, em relação à recomendação número nove, sobre a demografia, esta recomendação é sempre muito problemática. Porque eu sei, por exemplo, que o grupo dos 77 não gosta muito desta recomendação. Se esta recomendação aparece aqui, sobre a demografia, nós vamos dizer que também devemos colocar consigo, em paralelo, uma recomendação sobre o consumo insustentável. Então, por um lado, há recomendação sobre questões demográficas e, por outro lado, há recomendação sobre a necessidade de um consumo sustentável, que permita que possamos caminhar juntos rumo ao desenvolvimento do planeta. Obrigada. Muito obrigada, senhora Diogo. O nosso próximo membro é Hortência Hidalgo. Ela é do Chile e ela é a porta-voz do Conselho Autônomo Aymara e é membro da Rede de Mulheres Indígenas sobre Biodiversidade América Latina e do Caribe. Senhora América Hidalgo, muito obrigado pelo espaço, oportunidade de estar presente hoje. Falamos anteriormente que os principais grupos afetados, como as mulheres, como os agricultores, os camponeses, os pescadores e os coletores, todos que produzem a alimentação, eles não estão presentes. E nos perguntamos, por que não? Por que não têm acesso à internet? Por que não puderam votar? E, principalmente, esses grupos são os que têm inovações e práticas tradicionais com respeito à alimentação e à nutrição. Os povos indígenas e, principalmente, as mulheres, somos quem transmite o conhecimento tradicional de geração para geração. Por isso, é muito importante levar a cargo o grupo de mulheres e todos os mencionados. Nós, povos indígenas, temos contribuído, todos esses grupos, contribuímos para a biodiversidade com o desenvolvimento da vida em harmonia com a Mãe Terra, em harmonia com a Pachamama. Hoje, este modelo mercantilista está em crise. Hoje, a alimentação é um mercado. Os povos indígenas, nós pensamos que deve existir um novo paradigma, um novo paradigma civilizatório que tenha harmonia e apresente respeito à Terra-mãe. Senão, iremos acabar com a alimentação. Milhões de pessoas vivem sem alimentação, mas não porque não existem alimentos, mas porque lhes é negado o acesso, porque isso hoje é um mercado. É um mercado e, por isso, devemos ter uma mudança. É fundamental que nossas comunidades, nosso território, o que está acontecendo, por exemplo, com as sementes transgênicas, todos os mecanismos terminatam, há um avanço cada vez maior, em contraste com a nossa alimentação saudável, já milenar, por esses mecanismos, esses mecanismos mercantilistas ou comerciais, que lidam com a terra e território de nossas comunidades. que é o mercado de carbono, por exemplo. Temos um grande dilema à nossa frente hoje, a alimentação versus combustíveis. E é uma crise enorme que existe, porque há muitos incentivos econômicos perversos para nossos territórios que promovem uma mudança no nosso sistema de vida. Por isso, é fundamental que possamos nos orientar de acordo com um novo paradigma e que possamos mudar esse mercado, porque a alimentação hoje é um mercado. Existe um grupo específico que é muito sensível a isso, como os pescadores, especialmente as mulheres. Os mares e os rios estão em perigo hoje devido a esses produtos, e é por isso que precisamos pensar especificamente nesses grupos. Além do mais, creio que é importante podermos promover políticas vinculantes, que os estados podem respeitar. Que os estados tenham que respeitar. A FAO, hoje, aprovou alguns aspectos, mas não são vinculantes. Citamos leis que têm obrigatoriedade para que os estados tenham que obedecê-las. E o mais importante é que deve haver soberania de nosso território, soberania de nossa terra. Muitas vezes as políticas de estado estão orientadas para um enfoque paternalista de dar alimentos. Portanto, se não houver políticas para a soberania, o controle de nossos alimentos é ineficaz. Muitas vezes, em nossas comunidades, é ineficaz que se chegue com alimentos de outras regiões, que causam alguns mal-estares. As semilhas em nossas comunidades causam problemas nas crianças e nas mulheres grávidas. Por isso, é fundamental que os conhecimentos tradicionais sejam levados em conta, porque já são conhecimentos milenares. Pensa-se hoje em muitas tecnologias, mas temos que olhar para trás. Olhar para esse sistema que nós, os povos indígenas, temos de uma boa vida, em harmonia com a natureza. E pensar não como um mercado, mas como algo integral. Porque nós, povos indígenas, temos essa visão de que todos somos iguais. A terra-mãe, os alimentos, e por isso temos esse respeito. E esse sistema, lamentavelmente, está acabando com isso. É importante uma das recomendações, a número quatro, que tem a ver com as mudanças climáticas. As políticas de mitigação e adaptação quanto às mudanças climáticas, às vezes, são perigosas e perversas. Principalmente, implementam todos esses aspectos que têm a ver com o mercado de carbono. E é por isso que devem estar orientadas com a participação plena e efetiva daqueles afetados por ela, os camponeses, os povos indígenas, as comunidades locais e os coletores. Principalmente, é importante levar em consideração alguns instrumentos internacionais, como a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E foi já aprovado, em muitos países, o convênio 169, que diz que os povos indígenas têm determinação livre sobre questões de seus territórios. É importante a consulta, breve, livre, com informação para todas as decisões tomadas quanto a esses temas. É importante levar em conta o convênio, a Convenção de Diversidade Biológica, um aspecto muito importante, o artigo 6, que fala sobre a diversidade agrícola relacionada aos conhecimentos tradicionais. E, finalmente, poder ter uma orientação para que tenhamos em conta aqueles que não podem votar e que são os mais envolvidos. Muito obrigado. O próximo palestrante é Martin Kort, da Malásia. É o diretor executivo do South Center. Antes disso, foi diretor da Rede para o Terceiro Mundo. Sr. Kort? Olá, todos podem me ouvir? Muito obrigado. Eu gostaria de falar sobre algumas das causas base do problema que temos em relação à segurança alimentar. Há não tantos anos atrás, os países menos desenvolvidos, os países africanos, eram exportadores brutos de alimentos. Produziam e exportavam. E hoje, sabemos que são importadores. E nos perguntamos o porquê. Então, dois presidentes americanos nos deram indicações. Primeiro, o presidente Obama, todos já ouviram falar sobre ele. Ele disse há alguns anos que não há nenhuma razão pela qual a África não deveria produzir alimentos e ser autossuficiente quanto a alimentos. É uma meta que tenho certeza de que todos na África, incluindo o presidente Obama, todos têm essa meta. Mas o presidente Clinton, há dois anos, fez um discurso e disse, peço desculpas aos povos da África e dos países em desenvolvimento, porque no meu mandato, como presidente americano, as instituições internacionais, falaram sobre o FMI e o Banco Mundial, disseram a esses países para não investir na agricultura, para retirar os subsídios governamentais e para diminuir as tarifas. E é por isso que hoje esses países não podem produzir seus próprios alimentos. Também se desculpou com o Haiti, porque as exportações dos Estados Unidos de arroz destruíram as exportações do Haiti. Então temos um sistema comercial mundial que permite que os países ricos tenham ainda subsídios de 400 bilhões de dólares, quase 400 bilhões de dólares por ano. Isso significa que muitos desses países podem exportar seus alimentos para os países pobres com preços extremamente baixos devido a esses subsídios. Então existe a participação do Banco Mundial e do FMI que dizem para esses países para reduzir suas tarifas a 10 ou 20%, apesar de a Organização Mundial do Comércio permitir o aumento da tarifa a 90 ou 100%. Fiz um estudo de caso em alguns países africanos e descobri que em Gana tinha um sistema agrícola com muito sucesso, com subsídios governamentais, marketing governamental e propaganda, e incentivos governamentais para as indústrias até que no meio da década de 80 e na década de 90 instruiu o governo a acabar com os subsídios para a produção, para os pequenos agricultores, dizendo que eram ruins para ele. Se os subsídios são ruins, por que os países ricos podem ter subsídios? E o banco disse, ah, vocês não deveriam ter esse envolvimento, o governo deveria diminuir os incentivos, subsídios, diminuir as tarifas para 10 ou 20%. Como resultado, Gana era autossuficiente na produção de arroz e agora importa arroz dos Estados Unidos, o arroz que é vendido abaixo do custo de produção. Gana tinha uma indústria de aves e tomates com muito sucesso e agora está importando da Europa com preços abaixo do custo de produção. Então, como esses fazendeiros podem sobreviver quando são mais eficientes, mas são ameaçados por importações baratas que chegam e não podem aumentar a tarifa? E ainda há uma situação pior por vir porque temos acordos comerciais livres que a Europa está propondo assinar com a África que diz que a África deve reduzir 80% de suas tarifas para zero. Se os africanos decidirem que a agricultura irá se reduzir a zero, não terão a agricultura. Se escolherem, decidirem que a indústria irá reduzir suas tarifas, não terão uma indústria. Em outras palavras, a África tem um prospecto muito desolador à frente de não ter uma economia doméstica. E se diz, temos aqui um auxílio de desenvolvimento para a fome, um auxílio para o desenvolvimento na mudança climática e ambiental, mas estamos retirando deles a capacidade de produzir e a capacidade de ter seu sustento. Então, essa é a questão número um com que nos deparamos quanto à produção alimentar por parte de pequenos fazendores em termos de segurança alimentar dos países pobres. A segunda questão é o escândalo do preço elevado de alimentos. Sim, a direção dos preços está subindo, descendo, mas houve um exagero e uma exacerbação pelos mercados de commodities que nos últimos dez anos atuaram na área de commodities de alimentos. Temos investimentos na comercialização de índices de commodities, 13 bilhões de dólares em 2003, e uma razão de 3 a 400 bilhões de dólares hoje em dia. Isso é devido aos especuladores, aos fundos Hedge e outros fundos que recebem muitos recursos excessivos dos bancos e da liquidez, e agora estão investindo no mercado de commodities. Quando os preços sobem um pouco, eles exageram essa tendência, e quando os preços descem, a tendência também é exagerada para baixo. Isso causou problemas enormes para muitos países em desenvolvimento que estão importando alimentos, assim como para produtores que não sabem a razão de os preços subirem e diminuírem. A minha sugestão seria na área do comércio, eliminar ou reduzir drasticamente esses subsídios agrícolas injustos nos países ricos. Número 2, permitir aos países pobres aumentar suas tarifas e, por toda a duração desses subsídios, para que os fazendeiros pobres possam plantar sua própria comida e que haja segurança alimentar nos países e reexaminar as regras da OMC que permitem esse sistema injusto e o mais importante de tudo, revelar as propostas e regras do acordo de livre comércio que irá arruinar os países em desenvolvimento. E parar com a especulação em mercados de commodities. Há muitas formas de se parar com essa especulação. Por exemplo, aumentar a margem dos especuladores, reduzindo a alavancagem e liquidez dos fundos que vão para eles, evitar que os bancos possam, eles mesmos, especularem. E assim por diante, se não adotarmos essas questões econômicas, podemos continuar a falar sobre as maravilhas de segurança alimentar na África, como o presidente Obama fez, mas continuaremos a ver uma deterioração da subsistência dos fazendeiros e da segurança alimentar nos países mais pobres. Eu falo número 3, desenvolver políticas voltadas para o produtor e consumidor para encorajar a produção sustentável de alimentos. E eu incluiria mudar as regras injustas do sistema comercial e dos mercados financeiros de commodities. Muito obrigado. O próximo membro da mesa é o professor Renato Maluf, coordenador do Conselho de Alimentos e Nutrição e professor adjunto do Programa de Ciências Sociais e Desenvolvimento na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor Maluf. Muito obrigado. Boa noite. Uma correção, eu sou o ex-presidente do Conselho de Segurança Alimentar, a nossa nova presidenta está aqui, a nossa companheira Maria Emília. Eu queria fazer duas observações gerais antes de comentar as recomendações. A primeira observação é que a promoção da segurança alimentar e nutricional no mundo, ela vem sendo desafiada e mesmo comprometida por uma crise alimentar global que nos afeta há vários anos e que não é uma crise resultado de um mero desajuste conjuntural de oferta e demanda de alimentos. Ela é uma crise sistêmica, ela é uma crise estrutural e que fez aparecer várias características do sistema alimentar mundial que fazem com que esse sistema seja injusto, insustentável e incapaz até mesmo de erradicar a fome no mundo. Para gravar esse quadro, não se trata apenas de uma crise do sistema alimentar global, mas ela é uma crise, essa mesma crise está associada com três outras crises, que é a crise econômica, a crise energética e ambiental. Portanto, nós estamos desafiados a enfrentar a crise alimentar, que é uma crise sistêmica com respostas sistêmicas, e aproveitar esse momento para reverter características do sistema alimentar mundial, e mais respostas que sejam capazes de, ao mesmo tempo, enfrentar as demais crises. E a minha segunda observação geral é que, como todos sabemos, continua na agenda mundial a questão da erradicação da fome, um objetivo que seria absolutamente possível, caso houvesse compromisso político nessa direção. Nós não podemos sair de uma conferência desta sem reafirmar o direito humano à alimentação adequada, que não aparece como tal nas recomendações. Sabemos que a fome é uma questão de acesso, por mais que nos queiram vender uma visão absolutamente viesada, e que temos um gravíssimo problema de produção, a fome é um problema de acesso, que tem que ver com pobreza, tem que ver com desigualdade, e tem que ver com a dificuldade de acesso aos recursos, que faz com que milhões de famílias rurais do mundo não consigam produzir sequer seu próprio alimento. Com relação às recomendações, a minha apreciação das dez recomendações é a seguinte, eu diria que as duas primeiras recomendações, a um e a dois, elas contemplam bastante do que eu estava mencionando, porém, eu gostaria de ver na primeira recomendação uma referência mais explícita, a agroecologia como referência da construção de sistemas sustentáveis. Acho que temos que avançar para além de afirmações genéricas do que seja sustentabilidade. E, na segunda recomendação, gostaria de ver uma referência mais forte e explícita à pobreza e à desigualdade social, que são as verdadeiras causas da fome. A nossa companheira de Moçambique já disse, temos que falar a palavra fome toda hora e a todo momento, não basta falar apenas de desnutrição. E, finalmente, eu queria fazer referência a três elementos que estão ausentes dessas dez recomendações e que é injustificável que eles estejam urgentes. O primeiro é que falta uma referência explícita ao papel central da participação social em políticas públicas para que se consiga avançar na erradicação da fome e na promoção da segurança alimentar nacional. A experiência brasileira é absolutamente eloquente a respeito disso. Notem que, nas dez recomendações, nós temos duas referências ao setor privado, quase sempre parte do problema, como já foi dito, e nenhuma referência à sociedade civil e às suas organizações. A minha segunda observação é que falta, o Martin mencionou um pouco sobre isso, falta nessas referências, nessas recomendações, a referência à verdadeira crise de governança global que nós temos na segurança alimentar nacional, dada pela incapacidade dos organismos internacionais de lidarem com uma crise de esporte. Nós dispomos de um organismo multilateral, que é o CFS, a sigla em inglês, do Comitê de Segurança Alimentar Global, o embaixador Yaya está aqui, que é o chair do conselho, do comitê, é um órgão multilateral, reúne todos os países que integram as Nações Unidas e conta com o mecanismo de participação da sociedade civil. Ou nós fortalecemos esses organismos multilaterais no lugar dos Gs, Nós não precisamos que os G8, G20, qualquer G que seja, sejam os portadores das respostas das questões. Nós precisamos de corpos multilaterais com participação social. E, por último, acho que falta nas recomendações aquilo que tem que ser revertido. Notem que as recomendações internacionais desses eventos, em geral, vão na direção de é preciso promover isso, promover aquilo e aquilo outro. E quase sempre são recomendações bastante óbvias, com as quais todos concordam. Mas, com muita dificuldade, se diz aquilo que não deve ser promovido, aquilo que tem que ser revertido. A reversão do modelo de produção de alimentos, sobretudo o modelo agrícola, e a reversão dos atuais padrões insustentáveis de consumo, elas são cruciais e tão importantes que não é por acaso que esse é um ponto de divergência no documento oficial que está sendo negociado. Porque aí nós estamos mexendo no coração da Organização do Sistema Alimentar Mundial. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado pela correção, perdão, pela mudança no seu título. E nosso próximo membro também é Marco Marzano Marinis, que é diretor executivo da Organização Mundial de Agricultura. Por favor, Sr. Marinis. Muito obrigado por me conceder a palavra e obrigado ao governo brasileiro por sediar uma conferência tão importante. Já ouvimos que esse diálogo mostra claramente que temos desafios muito importantes de segurança alimentar, e gostaria de chamar a atenção de todos que mais de um bilhão das pessoas no mundo sofrem pobreza absoluta, e elas não têm nem os alimentos para sustentar sua vida. A maior parte das pessoas vivem em áreas rurais, a maioria é de fazendeiros. Os objetivos da segurança alimentar são muitos, de aumento da população, volatilidade dos preços, demanda de agricultura e terras aráveis, e mudanças climáticas e falta de infraestrutura básica. Já discutimos antes com nossos colegas em uma mesa, e discutimos o fato de que as dez recomendações são muito importantes. Mas existe uma necessidade de uma ênfase maior nos papéis da agricultura, fazendeiros, fazendeiras e a geração jovem de fazendeiros, e são necessários resultados nas políticas que forneçam aos fazendeiros conhecimento e tecnologias que possam ajudá-los a se tornarem empreendedores verdadeiros. Um exemplo que identificamos foi a alocação de mais recursos para a agricultura. Como todos sabemos, a agricultura tem recebido subsídios por muitos anos. Foi desenvolvido um sistema em que a agricultura desceu de 25% no meio da década de 80 para 5%, menos de 5% no final do século passado. Precisamos ter um sistema concentrado no desenvolvimento rural, na agricultura, e incentivar os países a realizar seus compromissos com um programa abrangente de desenvolvimento da agricultura na África e outros compromissos regionais. Outra questão importante é empoderar as mulheres e empoderar as gerações jovens. O sucesso do desenvolvimento rural tem a ver com a responsabilidade de fazendeiros de ambos os gêneros e incentivar os jovens fazendeiros a participar na operação das atividades agrícolas como atividades rentáveis. Nos países em desenvolvimento, 90% dos alimentos são produzidos por mulheres. As mulheres são, então, um fator crítico para o desenvolvimento rural e sua empoderação econômica é essencial para tratar da pobreza e da segurança alimentar. Mas as fazendeiras, bem como as gerações jovens de fazendeiros, são um dos grupos mais vulneráveis. Frequentemente, não têm acesso aos recursos, à terra e à educação adequada. Outra questão importante em que trabalhamos é a promoção e a facilitação de acesso à a pesquisa, a tecnologia, os fazendeiros precisam usar o conhecimento tradicional e usar as vantagens da tecnologia moderna. Para isso, precisamos aumentar o financiamento público para pesquisas que tratem das necessidades reais desses fazendeiros de pequena escala e aumentar e disseminar o conhecimento local. Também precisamos reforçar a participação no nível da comunidade ao redor do mundo para que os fazendeiros tenham acesso ao conhecimento para tomar as decisões adequadas para suas fazendas e suas comunidades. Concluindo, senhores e senhores, queridos colegas e membros da mesa, os governos ao redor do mundo precisam tomar uma ação urgente com priorização para garantir que os fazendeiros do mundo possam ter uma forma sustentável e contribuir para a erradicação da fome. Isso significa um reposicionamento da agricultura para facilitar a atividade dos fazendeiros com o fornecimento de recursos financeiros adequados e acesso à inovação. e reconhecendo a questão dos fazendeiros no papel de hoje fornecer alimentos para 2 bilhões de pessoas e fazer com que a contribuição das mulheres surja claramente reconhecida no papel da segurança alimentar e o investimento em jovens fazendeiros, que são o futuro da segurança alimentar e também ter uma plataforma para discutir como chegar a uma segurança alimentar melhor e eu acho que, senhoras e senhores, para concluir esse processo democrático de propor algumas recomendações para os governos, deixa de fora um elemento crucial, estamos falando sobre segurança, estamos falando sobre nutrição, mas o papel dos fazendeiros, a importância dos fazendeiros entendidos no sentido mais amplo, incluindo as fazendeiras e as gerações mais jovens, isso não está incluído. e espero que possamos contribuir e que possamos modificar a terceira recomendação aqui e deixar mais evidente o papel dos fazendeiros na garantia da segurança alimentar e nutricional. Obrigado. Muito obrigado. Nosso próximo orador é a senhora Núñez, que é a secretária-geral da Associação Asiática de Fazendeiros. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao governo brasileiro por nos dar esta oportunidade de dialogar com todos e agradeço também por estarem aqui, apesar de já ser tarde à noite. A minha organização, Associação de Fazendeiros da Ásia, tem pequenos grupos de mulheres e homens jovens e alguns não tão jovens, mas que são produtores agriculturais, povos indígenas e pescadores. E não graças à crise alimentar que aconteceu em 2008, nós nos tornamos cada vez mais envolvidos nas discussões de agricultura e negociações no âmbito internacional e entramos em contato com outros fazendeiros familiares de pequeno porte em outros continentes na América Latina e também na África. E desde então, desde o ano de 2008, já tivemos várias discussões para debater o que é o nosso problema, por que ainda somos pobres, por que se nós produzimos os alimentos que nós comemos e que 70% de todos os alimentos produzidos no mundo são produzidos por pequenos agricultores, por que é que ainda somos pobres e por que um bilhão de pessoas ainda estão com fome nas áreas rurais, que são as que têm mais fome no mundo? No ano passado, nós nos reunimos numa conferência internacional para discutir o papel das fazendas, das produtores familiares, para a segurança alimentar e nutricional e para o desenvolvimento sustentável. E eu gostaria de compartilhar com vocês as perspectivas dos produtores familiares. Quando falamos da segurança alimentar e nutricional, os produtores agriculturais estão no topo dessa lista, pois produzimos os alimentos e também consumimos os alimentos. Mas, os pequenos produtores querem, de fato, ser produtores? Hoje, se perguntarem a muitos de nós, eles dirão, ah, não, não gosto de ser um produtor da agricultura. Por que? Por que não ganham isso? Quando perguntamos aos jovens nas áreas rurais se querem ser produtores rurais, eles dizem que não, não gosto, pois não têm ganhos com isso. Então, quais são os problemas dos pequenos produtores? Em primeiro lugar, nós não somos donos das terras que nós plantamos. Muitos produtores na Ásia, por exemplo, não são proprietários da sua terra, pagam aluguéis, eles fazem uso da terra. Hoje, tem um fenômeno de grilagem. Nós temos empresas estrangeiras, até mesmo governos estrangeiros, que tomam essas terras dos pequenos produtores. Se nós não temos a terra, como podemos produzir? Se não podemos decidir, se nós não somos donos dessa terra, não podemos decidir o que plantar na nossa terra e como produzir isso. Nosso segundo problema é a tecnologia. Nós temos sido bombardeados com muitas tecnologias que estão utilizando fertilizantes químicos, pesticidas químicos. Então, esse tipo de produção fez com que o nosso solo se tornasse muito ruim, que o nosso meio ambiente fosse muito ruim. Então, quanto mais precisamos de dinheiro, quanto mais precisamos de dinheiro para comprar produtos químicos, para comprar fertilizantes, quanto mais estamos endividados, então, portanto, na Índia, existem tantos pequenos produtores que estão com problemas por causa desse grande endividamento. Então, o tipo de tecnologia, especialmente hoje, com mudança climática, isso é algo que deve utilizar o que nós hoje chamamos de agricultura sustentável, integrada, diversificada, orgânica, agroecológica, etc. Nós acreditamos que esse é o tipo de tecnologia que nós precisamos hoje, e estamos fazendo isso das nossas próprias formas, com muitos pequenos produtores, mas hoje a política do governo é de não apoiar esse tipo de abordagens agroecológicas, mas de apoiar as outras agriculturas químico-intensivas. Vamos aos mercados, precisamos dos mercados, precisamos dos mercados para ter rendimentos, mas muitas vezes não há uma rodovia, não há uma estrada, ou as estradas são tão ruins que é difícil conseguir levar o nosso produto para o mercado. E muitas vezes, por exemplo, os mercados são controlados por intermediários que têm um lucro tão alto e nos dão pequenos retornos para os nossos produtos. E, por último, a governança. Então, quando as políticas de agricultura são feitas no nível local, no nível nacional, nós não estamos presentes, não estamos incluídos nos processos de governança, de tomada de decisões no governo local, no âmbito nacional também. Os jovens não são motivados a participar da agricultura, pois eles veem seus pais, suas mães, que estão odiando o seu trabalho. Eles veem seus pais e mães que não conseguem cuidar deles, cuidar da sua educação e fornecer alimentos. Então, com tudo isso, achamos que devem existir políticas, políticas, por exemplo, para proteger os nossos direitos, o direito à nossa terra, à nossa água, às nossas florestas e também às nossas sementes. É preciso que existam políticas para que possamos mudar, para que possamos buscar uma agricultura mais agroecológica e mais diversificada. precisam existir políticas para que possamos colocar os nossos produtos no mercado e ter preços justos de mercado para os nossos produtos. E é preciso existir políticas para motivar os jovens a participar da agricultura, demonstrando aos jovens que a agricultura é uma profissão nobre, que a agricultura pode dá-los um ganho de vida decente. Nós também somos consumidores. Como vocês são, nós também somos. Então, se nós produzirmos de forma sustentável, mas vocês não aceitarem isso, por que deveríamos produzir? Então, nós pedimos aos consumidores que também consumam produtos que sejam produzidos de modo sustentável, de um modo orgânico para que nós possamos estar mais motivados a produzir dessa forma. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de dizer, eu gostaria de votar pelo número 3 para estabelecer programas para desenvolver as políticas voltadas para encorajar a produção sustentável e também o consumo sustentável diretamente para os produtores e consumidores. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso próximo orador é o Sr. Carlo Petrini, que é o fundador do movimento Slow Food, e assim já teve muitas visões interessantes na produção, na escala da produção alimentar no mundo. e os resíduos que isso leva e os gastos desnecessários. Eu peço desculpas que irei falar em francês, pois não falo inglês. E eu apenas consigo compreender o português. Então, portanto, as 10 recomendações aqui possuem uma consideração muito importante em comum. Nos últimos 30 anos, o alimento perdeu o seu valor e se tornou uma commodity. Em outras palavras, os alimentos, que por muitos e muitos séculos eram a principal coisa da humanidade, era de fato algo sagrado, respeitado. Hoje se tornou um commodity, uma mera mercadoria. A única coisa que é importante hoje é o seu preço. E, portanto, nós destruímos a sabedoria de muitas pessoas. e também nós estamos promovendo o alimento se tornando um objeto financeiro. Atualmente, estamos numa crise. Essas pessoas que acham que isso é apenas uma crise momentânea estão enganadas. Não! É uma crise duradoura. O que isso significa? Isso significa que os alimentos nos dão a energia para a vida. Mas que, para produzir essa energia, nós tivemos que utilizar muito mais energia. Ou seja, essa crise que tem acontecido há um, dois ou três anos agora se tornou catastrófica. Então, para poder combater essa crise, nós precisamos promover dois novos paradigmas. E eu não tenho certeza se as pessoas vão compreender esse novo paradigma, mas esse novo paradigma já está sendo aplicado por muitas organizações diferentes e pessoas do mundo. Logo, o primeiro paradigma, a luta contra os resíduos, o que nós gastamos, é impressionante. O que isso significa? Isso significa que nós vamos produzir alimentos para 12 bilhões de pessoas hoje. No nosso planeta, existem 7 bilhões de pessoas, mas 1 bilhão de pessoas estão com desnutrição. 54% da produção alimentar vai para o lixo. Temos que reduzir esse lixo. A comunidade internacional precisa estudar fórmulas para reduzir esse lixo, esse desperdício, pois o desperdício por si só vai destruir o meio ambiente. Nós não podemos falar sobre ter um meio ambiente sustentável se não reduzirmos os resíduos. O segundo paradigma é que nós temos que confiar nas pessoas. Temos que confiar nas pessoas no planeta. Por muitos e muitos anos, nós estamos respeitando as questões financeiras, políticos, e as comunidades locais eram simplesmente rejeitadas. As pessoas da Terra eram simplesmente ignoradas. e hoje são esses pequenos agricultores rurais, os anciões, os povos indígenas, as pessoas jovens que são as pessoas que precisam ser respeitadas hoje. Elas não foram levadas em consideração e são eles que podem mudar a humanidade. Não são as mesmas pessoas que destruíram a humanidade com a qual vamos conseguir mudar a situação. E o segundo paradigma, o terceiro paradigma, é que nós temos que combater todas as formas de um neocolonialismo. Nós, hoje, temos neocolonialismo. E as pessoas simplesmente vão... esse neocolonialismo vai se expressar de uma forma nova. Esses neocolonializadores não são boas notícias, não representam boas notícias. hoje, o que vai acontecer é que as pessoas vão pegar a terra na África. Na África existe essa nova forma de colonialismo. A União Europeia também está pagando fazendeiros para facilitar as exportações. ou seja, em outras formas, os produtos na Europa estão indo para os países mais pobres e estão com preço mais baixo do que as pessoas desses países conseguem pagar. Então, estão fazendo um preço menor no mercado. Então, a monocultura, a produção intensiva, produtos geneticamente modificados, estas são novas formas do neocolonialismo, pois eles destroem, eles destroem as pequenas comunidades, destroem os pequenos vilarejos, destroem a economia local, estão apenas pensando nos negócios, estão apenas preocupados com isso. E a forma mais criminal de neocolonialismo são as especulações elementares. Isso é a pior ciência possível, o lado perverso disso. a especulação de alimentos. Eu acho que a governança mundial e a ONU precisam fechar essa forma de especulação, precisam encerrar isso. As pessoas não podem usar os alimentos para especulação. Está se tornando muito importante para a ONU governar os preços dos alimentos mundiais. e todos que trabalham com os produtos alimentares precisam trabalhar diretamente com os alimentos e não apenas para financiar a produção alimentar. e isso é algo que é fundamental. Se nós não mudarmos isso, tudo então se torna inútil, pois todas as formas do neocolonialismo precisam ser destruídas, pois a cada dia que passa vão contribuir para a destruição do planeta. O que é isso? Tchau, tchau.